Estrala a bomba e o foguete vai no ar e arrebenta fica todo queimado Não há ninguém que baile mais bem As meninas da rebeira do sado As meninas da rebeira do sado é quem? Lavrou na terra com as unhas dos pés As meninas da rebeira do sado se acoma as ovelhas Tem em carrapato-se atrás das ore Eram daqueles dias bem chalados Em que o sol batia forte nas cabeças As meninas viram que estava apanhado E disseram nunca mais cá apareças Mas voltei e entretei-me a bailar com três Queriam que eu fosse atrás no convés Mas não fui e mandei-as ir andar bem ao meu canário Que bateu as botas com dois num olá Estrala a bomba e o foguete vai no ar E arrebenta fica todo queimado Não há ninguém que baile mais bem As meninas da rebeira do sado As meninas da rebeira do sado é quem? Lavrou na terra com as unhas dos pés As meninas da rebeira do sado se acoma as ovelhas Tem em carrapato-se atrás das ore 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 É na hora, olha a porteira na área Deixa-me encantar com tudo teu E revelar o que vai acontecer Nesta noite esplendor O mar subiu na minha dor e solte Desacordo como fonte Ao vento a ilusão desceu O mar, o mar por onde até mariou Mariou, rolou na dança das ondas No verso do canto Dança quem tá na roda Roja de brincar Brota na boca do vento E vem Maria Dança quem tá na roda Roja de brincar Brota na boca do vento E vem Maria Desde o cortejo Desde o cortejo ideal Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval É a vida, a briga A luz, a luz, a clarinha Na poesia No sentimento que dispersa na folia Amor, amor, amor Amor, sorria Oh, 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 oh Um novo dia Descrito e lá vou eu Pela imensidade do mar Esta onda que borda a medida de espuma Me arrasta a samba E lá vou eu E lá vou eu Pela imensidade do mar Esta onda que borda a medida de espuma Me arrasta a samba E agora a bateria Deixa eu cantar Com a luz do meu E revelar O que vai acontecer Nesta noite Descredor O mar subiu na minha horizonte E já quando o povo forte Ao tempo a ilusão desceu Pela imensidade do mar O mar Au, o mar Pela imensidade do mar Dança que tá na roça, volta a te brincar Volta na boca do vento e vem mariar Dança que tá na roça, volta a te brincar Volta na boca do vento e vem mariar Fez o cortejo ideal Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval Terra, vida, fábrica Volta na rua satanhar A boicilhar do sentimento que desperta na folha Amor, abor, vida Viva! E aí? No outro dia Que espelha Vila, amor Neste palco iluminado Só dá lá lá, és presente imortal Só dá lá lá, nossa escola se encanta O povão se agita, é dono do carnaval Neste palco iluminado, neste palco iluminado Só Gala Lá Lá, é presente imortal Só Gala Lá, nossa escola se encanta Só fonte a gigante, é dono do carnaval Deixa pra mim! Lá, 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 Martini Lá, 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 Martini Em teu cabelo não nego um grande amor Se apega a musa divinal Eu vou-me embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia, eu já disse que vou Eu vou-me embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia, morena Linda morena Com serpentinas enrolando foliões Dominóis e colombinas Envolvendo corações Quem dera que a vida fosse assim Sonhar, sorrir, cantar, sambar E nunca mais ter fim Neste palco iluminado Que beleza! Só Gala Lá Lá, é presente imortal Só Gala Lá Lá, nossa escola se encanta É dono do canal Diz de novo, minha gente! Vai, vai! Veste palco iluminado Só Gala Lá Lá, é presente imortal Só Gala Lá Lá, nossa escola se encanta O Gala Lá 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 É feliz o dia Todo dia é dia morena Linda morena Vão ser vendidas enrolando furiões Dominóis e colombinas Envolvendo corações Quem quer que a vida fosse assim Sonhar, sorrir, cantar, sambar E nunca mais ter fim Deus de palco iluminado Dá-lá-lá, é presente imortal Só dá-lá-lá, nossa escola se encanta O fofão se acha que canta É todo mundo caro Deus de palco iluminado Só dá-lá-lá, é presente imortal Só dá-lá-lá, nossa escola se encanta O fofão se acha que canta É todo mundo caro Bossy da Sicily Sai, né 고�lá-lá, nostro Pulte do palco iluminado É Bahia, Bahia é um canto amar Visão viria aquarela E no ABC dos origais Rorandian É Paulo da Portela No mundo azul e branco Correia Correia Seja Cresceu Que oque Porque oque Oxó A nossa gente Samba Porque oque Nada Botela É pra lua Porque oque Porque oque Oxó A nossa gente Samba Porque oque Nada Contrela É pra lua Jogo feito Jogo feito Banca forte Qual foi o bicho que deu Deu águia Símbolo da sorte Pois vitimente Venceu É cheiro de mato É terra moidada É cala pereira Na venta doada É cheiro de mato É terra moidada É clara pereira A venta ou corada É pere É pere E pere E pere E pere E pere E pere Música 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 Música